O Poké Internamente DX é um jogo de luta onde o jogo de pressão ofensiva e defensiva gira em torno de seu sistema triangular de ataques. Esse sistema triangular é composto por ataques normais, agarrões e contra-ataques, onde ataques são simbolizados pela cor vermelha e vende de agarrões, agarrões pela cor verde e vende de contra-ataques, e contra-ataques pela cor azul e vende de ataques, criando um ciclo completo pelo espectro RGB. Devido a natureza desse sistema, muitas pessoas os chamam de pedra, papel e tesoura. Entretanto, isso não é bem verdade, pois em um jogo tradicional de pedra, papel e tesoura, todas as opções tem exatamente as mesmas propriedades, ou seja, cada opção ganha de uma opção e perde de outra, e todas podem ser usadas nas mesmas proporções. Como o Poké Internamente DX é um jogo de luta, existem muito mais ataques do que agarrões e contra-ataques no jogo, cada um com propriedades e usos específicos. E isso por si só já fazem deles mais predominantes em uma partida, tornando-os a ferramenta principal de pressão de um jogador. Naturalmente, a segunda opção mais utilizada será o contra-ataque, exatamente por vencer de ataque. Então é extremamente importante saber como e quando usar contra-ataques. Certos ataques de diversos hits são perigosos de usar por causa disso, inclusive, pois após defender o primeiro hit, é garantido o contra-ataque no segundo. Mas então, quando devemos usar agarrões? Geralmente não é uma boa ideia usá-los frequentemente, pois eles perdem dos ataques. Mas se usados de forma efetiva, podem destruir completamente o plano de jogo do seu oponente. Existem situações onde você tem certeza que seu oponente vai defender ou usar um contra-ataque, e é nessas situações que o agarrão será forte. Condicione seu oponente para acreditar que você irá atacar, e logo em seguida o impressione com o agarrão. Se feito da maneira correta, seu oponente vai começar a ter medo de defender e você poderá usar seus melhores ataques contra ele. Existem situações, entretanto, onde o sistema triangular deixa de ser triangular e passa a ser um sistema apenas de duas opções por jogador. Como regra geral, sempre que seu oponente é atingido, você terá uma margem de tempo onde você pode fazer seu próximo movimento antes dele, não importando se ele está de pé, caído no chão ou no ar. Isso significa que nessas situações, seus ataques mais rápidos sempre vencerão de todos os ataques dele, e que seus agarrões sempre vencerão dos agarrões dele, anulando a necessidade de fazer contra-ataques para vencer de ataques. Em contrapartida, um jogador nessa situação desfavorável não terá utilidade para seus agarrões e seus ataques só vencerão de agarrões, tornando as defesas e o contra-ataque opções valiosas. Ou seja, nessas situações, o jogador que acertou o ataque poderá se focar em usar apenas seus melhores ataques e agarrões, enquanto que o jogador que foi atingido deve focar em ser defensivo, usando apenas defesa, contra-ataque e de vez em quando ataques para escapar de agarrões. Mas o oposto também pode acontecer, como regra geral, um golpe que for defendido garante uma margem de tempo maior para o jogador que fez a defesa atacar. Então se não for uma sequência de ataques, quem terá a ofensiva será o jogador que defendeu, podendo usar ataques e agarrões livremente, enquanto que o jogador que fez o ataque anterior deve pensar defensivamente. A única exceção a essa regra é quando a tela pisca e amarela após um ataque ser defendido. E esse foi um Dicas Pokém Tournament DX. Espero que tenham gostado e até a próxima!